Fala galera eu estou aqui no canal desse vídeo e hoje eu baixei o bricativo muito legal jogando chaves cut do celular e que baixa o bricativo né e que eu vou comprar assim e que me dá a comprar e que baixa o bricativo do jogo do chaves cut já vai ser seu madruga seu madruga é a maluquinha do português ele tá em português não tá em inglês e espanhol é que você ganha quem ganha se ganhou e aí tem um personagem ganhou o pé deus que mandou a voz ser madruga e não tá em inglês eu fiquei de choque meu bem de choque não não tô no final da madruga o que eu disse pedão de madruga não tô no final da madruga e ganhei 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 e agora o próximo é Kiko lutamos o seu madruga e o Kiko jogou nossa é muito tempo que eu jogava eu que joguei no celular e e agora é essa voz é verdadeira do chaves mas o Kiko tá diferente da voz todo mundo tá diferente da voz é efeito de 3D e tá normal do Kiko você você ó é que uma bola tá aqui assim você tá aqui com Kiko com pops curtinhos nossa tem vários isso 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 não vai ter o vilães esse cara anda igual amigo seu barrica não é é que eu não vi uma braca aqui ó não adeus Kiko a sala da frente né eu faço a sala da frente adeus Kiko aê aê bolinho é o de Kiko aê 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 e ganhei não não ganhei perdi puxa 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 nossa morri 3 e vai e vai terminar ó comecei uma chegando no final do e aê 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 e vai e vai corrigir o carro do barulho dos chaves E ela, e tal, eu não sei o que é, uma pilha, tá, eu não sei, é uma coisa de ele, eu vou sair, e, nacional, ah não, o que que vai ganhar? Ah não, eu continuo, eu começo, então galera, se inscrever no canal, esse fiquei muito difícil do jogo, e continuo, eu começo, tchau.